salve salve galera do sampaways vamos explorar os caminhos de sampa esse vídeo aqui um vídeo especial para comentar da novíssima faixa azul está sendo implementado aqui em um projeto piloto pela prefeitura de são paulo uma via exclusiva para as motos as motocicletas pessoal estou aqui na avenida 23 de maio então isso foi inaugurado recentemente oficialmente dia 25 de janeiro terça-feira passada aniversário oficial da cidade de são paulo embora ela não seja obrigatória ela foi instalada aqui ó vocês podem ver no canto esquerdo inferior que agora temos uma via expressa exclusiva para motos dias de semana é um corredor muito grande fluxo absurdo de motocicletas para quem não sabe a 23 de maio é conhecida como corredor norte-sul ela faz a conexão aí da região ali da do bairro de santana marginal tietê até basicamente aí o aeroporto de congonhas pelo menos é o trajeto da parte mais conhecida né para vocês terem uma ideia segundo os dados oficiais da prefeitura são cerca aí de duas mil e quatrocentas motos por hora o que circula aqui na avenida uma estimativa aí de cerca de 50 mil motos ao dia e tem setenta e oito por cento de ocorrências aí de sinistros na região só nesta avenida na 23 de maio como vocês estão vendo aí como hoje está sendo gravado no pleno domingo ainda não tá muito utilizado mas voltarei ao longo da semana aí sempre que possível gravando para vocês também para vocês a relação do movimento que é de motos e inclusive eu queria até pedir a opinião de vocês né você motociclista você que usa no dia a dia o que que você está achando você já passou por aqui você acha mais seguro você acha que existe uma tendência disso se espalhar em outras regiões da cidade tô vendo que a prefeitura fez um criou essa iniciativa mas em forma de teste ainda né eu sinceramente creio que é uma iniciativa bacana eu espero que ajude de fato a reduzir acidentes mas só o tempo dirá se ela realmente vai dar assertividade ou não né se isso na prática só vai enxugar gelo ou se vai reduzir de fato expressivamente aí o número de os números de acidentes e se dá certo tomara que se espalhe realmente para outras vias da cidade lembrando que aqui é primeira avenida da cidade que tem essa faixa exclusiva para motos então se você anda de motos você está vendo esse vídeo se você é de algum motovlog me acompanha por gentileza deixe aí o que você acha disso nos comentários eu convidei um meu querido amigo meu uma grande inspiração para o meu canal existir meu grande amigo Thiago Thiago Henrique do canal Speed 87 Thiagão ele anda de moto ele é motociclista tem ampla experiência vou deixar um vídeo dele agora já dando a opinião dele espero que vocês gostem mais uma vez peço aí para vocês inclusive seguir o canal do Thiago Thiagão tem uma uma narração tem um carisma e tem uma edição absurda é uma eterna referência para mim aqui no São Paulo eis sigam lá vou deixar o link do canal dele também na descrição canal Speed 87 e veja aí o que que ele acha do assunto chegam é com você agora um grande abraço Guilherme meu amigo muito obrigado por ceder o espaço no seu canal para que eu possa expor para galera minha humilde opinião quanto a implementação da faixa de motos na avenida 23 de marco é uma questão bem polêmica vocês viram que o vídeo foi gravado em um domingo onde o trânsito estava tranquilo então primeiramente eu já vou expor a minha opinião compartilho da opinião do Guilherme que somente o tempo vai dizer se essa faixa vai dar certo ou não na verdade é o que vai fazer essa faixa dar certo ou não vai ser a educação tanto dos motociclistas motociclistas quanto dos motoristas a faixa ela fica localizada entre a primeira e a segunda faixa de veículos é onde a gente tem um risco é de conversão né para quem vai na faixa da esquerda e quer passar para a direita ou vice-versa vai passar no meio das motos e a gente também tem um risco de colisão traseira das motos porque o limite da via é de 60 km por hora e a gente sabe que muitos motociclistas não respeitam e ainda num momento em que o trânsito seja mais intenso na hora de rush a gente sabe que o trânsito ali vai ficar entre uns 30 40 por hora e a moto vai a 60 ou mais na faixa se o motociclista resolver trocar de faixa vai ter a incompatibilidade de velocidades ou seja ele pode bater na lateral de um veículo ele pode sofrer uma batida na traseira da moto então tudo isso para dar certo vai depender unicamente da educação tanto dos motociclistas quanto dos motoristas só isso essa faixa já foi implementada em 2006 na Avenida Sumaré ficou até 2013 não deu certo teve muito acidente justamente por isso por essa razão agora ela tá posicionada de uma forma diferente né como eu já falei porque na primeira tentativa ela ficava do lado esquerdo da via hoje ela fica entre a primeira e a segunda faixa então no momento de trânsito tranquilo ok todo mundo segue em paz mas no momento de trânsito mais intenso como eu também já falei aí fica complicado eu ando de moto já faz bastante tempo já presenciei cenas não muito agradáveis não em faixa de moto mas no trânsito em geral então eu digo para vocês que não não tem como opinar se vai dar certo ou não somente a educação das pessoas é que vai fazer isso dar certo tá bom tá aí minha humilde opinião e fiquem com Deus e até a próxima